É vendida Se for embora, se vai rolar Vem ver o meu coração do céu Ah, 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 ah Vem a rua, meu coração, meu é do céu Desde o que fosse, nunca mais Que nasceu Desde o seu espaço, e se a gente está no fim Eu achei o momento Eu não vou O que nunca deixou Toma conta de mim Eu achei o momento O que nunca deixou O que nunca deixou Toma conta de mim Ah, 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 ah Vem ver o meu coração, meu é do céu Desde o que fosse, nunca mais Que nasceu